No final de 2021, o Grupo Criativo Manifestante estava começando os preparativos e o planejamento para comemorar os dois anos de existência e então surgiu a oportunidade, através de um edital da Funarte, que é o Prêmio Artes Visuais Periferias Interiores, para a gente desenvolver um projeto que já estava na nossa vontade há muito tempo, que mesclasse as nossas criações artísticas, que a gente vinha produzindo, junto com arte e educação. Como esse edital era voltado para cidades, para localidades que fossem no interior ou nas periferias, a gente acabou optando pela cidade de Arambaré, que é uma cidade que fica mais ou menos uma hora e meia da capital do Grande do Sul, Porto Alegre, e é conhecida por ser banhada pela Lagoa dos Patos, então é um ponto turístico, um ponto de veraneio da região e também leva aí o nome de capital das figueiras, devido à grande variedade e o grande número de árvores centenárias, as figueiras, que são encontradas aqui na cidade. Com o projeto, a gente quis trazer para a cidade de Arambaré atividades que tivessem a ver com as nossas produções artísticas dentro do Grupo Manifestantes e também atividades que fomentassem a cultura e o turismo dentro da cidade. Então, nós trouxemos três oficinas pela manhã, tarde e noite. Pela manhã, nós tínhamos a oficina de fotografia, onde eu era oficineira e queria trazer para as pessoas uma fotografia de sensibilidade, uma fotografia de olhar, uma fotografia onde tu possa sentir coisas. Muito além da técnica da fotografia, eu queria explorar a sensibilidade dos alunos e trazer a sensibilidade a partir do que a gente enxerga na cidade, a sensibilidade de olhar a lagoa, de olhar a figueira, enfim, as pequenas coisas da cidade pelo olhar das pessoas que vivem a cidade. Eu participei das três oficinas de fotografia, moda e marketing. Então, foi muito benéfico para mim, como eu tenho um espaço colaborativo aqui no Caramuru, em Arambaré, as três oficinas vieram bem acalhar para o meu projeto. Tanto a fotografia, que a fotografia é minha paixão, sempre foi, e a Paula foi muito especial de ajudar a eu entender um pouquinho a minha relação com a fotografia, das questões que que não precisa a gente se cobrar tanto, enfim, foi ótimo. A de moda também, com o Max, também foi muito legal, em termos também de network, porque eu acabei conhecendo muitas artesãs aqui de Arambaré, que eu gostaria muito de ter esse contato e foi muito legal. Na oficina de criação e moda, através da moda, a gente pensou em levar para as nossas alunas toda a ideia de o que está por trás da criatividade, desmistificando essa ideia de que se nasce criativo ou de que eu sou criativo ou eu não sou criativo, que é um grande problema. A gente foi buscar inspiração nas paisagens, a gente foi buscar materiais que sejam da flora aqui, da região, como por exemplo o butiazeiro, que além da fruta, naturalmente deixa as suas cascas, as suas folhas e que é uma grande inspiração, então, assim como a areia, a própria lagoa, as figueiras e todos os seus formatos, formas e materiais que sustentavelmente elas nos oferecem. Esse universo, mãe e mãe já, cada uma representa de uma forma, mas que eles estavam com a gente, que eles estão com a gente. E tudo conspirou para a gente ficar unido. E tudo conspirou para a gente ficar unido, é exatamente. Na oficina Minha Arte no Mundo, Marketing Digital, a gente então propôs trazer aqui para para os empreendedores da cidade, para as artesãs que já produzem também e que são empreendedoras da cidade, formas de colocar sua marca, o seu serviço, o seu trabalho, o seu produto digitalmente. De se posicionar digitalmente para que a região, a grande região, a grande Porto Alegre, conheça os trabalhos que são produzidos aqui e quando venham para a cidade, não fiquem só na hora lá da praia ou nos comércios mais conhecidos, que conheçam os pequenos empreendedores. Então, na oficina da noite, a gente acabou gerando esse networking entre os empreendedores para a gente descobrir quais são as deficiências da cidade nessa questão e o que ela tem de potência também e conseguir, então, equilibrar isso. E foi a oficina que mais teve alunos, né? Então, a gente teve um retorno muito positivo e que superou as nossas expectativas com essa oficina. Eu fui totalmente capturada pelo tempo da lagoa e isso foi incrível. Parece que o visitante de Arambaré não pode instaurar um tempo na cidade. É a cidade e a lagoa que instauram um tempo em quem visita Arambaré, né? Foi a primeira vez que eu fui à cidade, tive o maior prazer de dar essa oficina, né? Enquanto artista, mulher, pesquisadora, performer, né? E isso pra mim foi incrível, vai ficar pra sempre marcado. E outra coisa muito legal que eu gostaria de compartilhar com vocês foi a intensidade dos alunos e alunas que participaram da oficina, né? O olhar atento, né? Os acasos que aconteciam, os nossos debates, né? Sobre tempo, lugar, espaço, né? Porque um olhar, ele é cotidiano. Mas o extra cotidiano que a gente encontrou nas oficinas, pra mim, foi o mais maravilhoso, assim. E aí eu vou escolher uma parte do meu rosto pra colocar em evidência. Um pouco mais pra cima. Pra cima? Isso. Tá. Então, eu vou repetir. Meu nome é Charlene, né? Eu tô muito feliz de estar aqui, me experimentando também nessa oficina, junto com a Paula. E tô com algumas curiosidades sobre vocês. Eu tenho 31 anos e é isso. Quando a gente idealizou o projeto, a gente pensou em oferecer essas três oficinas num espaço familiar, num dos bairros aqui de Arambaré, o bairro Caramuru. Daí a gente acabou apresentando para a prefeitura de Arambaré e ela abraçou o projeto e ofereceu um espaço muito, muito melhor, que seria na área central, chamado Centro Cultural Inúbia. Então, a gente tava ali num espaço de frente pra Lagoa, muito perto de uma das relíquias de Arambaré, que é a Figueira da Paz, uma figueira com mais de 500 anos, segundo alguns estudos, e que tem aí, e que leva o recorde de ser uma das maiores do estado do Rio Grande do Sul, a maior do estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente teve esse espaço muito melhor, que acabamos conseguindo alcançar muito mais pessoas para as nossas oficinas. Trabalhar nesse projeto foi muito importante e muito especial pra mim. Arambaré tem mais ou menos 3.500 habitantes e conhecer pelo menos um pouquinho deles nas oficinas foi de muito aprendizado. Às vezes, na correria do dia a dia, não tinha muito tempo pra ver o que tava acontecendo de aula e matéria, mas acabava que as próprias alunas e os alunos traziam essa calmaria pra produção, pra equipe técnica e principalmente pros professores, né? Então, foi muito carinhoso ser recebido nessa cidade por aquelas pessoas, pela prefeitura que sempre deu muito apoio e tenho certeza que foi de longe um dos trabalhos onde mais eu tive carinho com quem a gente trabalhava. E eu quero uma foto na frente dessa mesa por as bolsas, cada uma querendo as bolsas. Aplausos 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 O que é isso?